Olá, você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. A forte chuva que caiu na quarta-feira na cidade de Jacobina causou prejuízos no bairro Félix Tomás, danificando a camada asfáltica recentemente aplicada pela equipe do prefeito Tiago Dias nas ruas Gustavo Souza e a rua João Batista Freita Matos. O secretário de Infraestrutura do município de Jacobina, Carlos Gideus, fala com a nossa equipe. Eu quero inicialmente agradecer mais uma vez pela família Augusto Urgente por nos dar essa oportunidade de conversar com o povo de Jacobina, aproveitando a grande audiência do trabalho de vocês, do Augusto Urgente, para conversar com a Jacobina. Não é a primeira, nem será a última vez, que as ruas destroem parte do calçamento, parte do asfalto de Jacobina. A gente mora em uma cidade serrana, comendo conhecimento de todos, e quando as enxurradas, a chuva bate, a enxurrada desce, ela desce realmente, como se diz na gíria, arrebentando o que acha pela frente. O que aconteceu ali, na Gustavo Souza? Com o peso, uma manilha cedeu, a enxurrada, a manilha cedeu num momento da enxurrada, a enxurrada pegou a manilha, que era para passar esgoto, e a manilha de 30 para passar esgoto, ela jamais ia suportar a enxurrada de uma rua daquela completa. E aí o que aconteceu foi que a força da água chegou arrebentando o calçamento. Infelizmente, o calçamento e, consequentemente, o asfalto. Infelizmente, foi um asfalto que nós terminamos agora, tem 15 dias que nós fizemos. Eu não gosto de usar essa palavra, mas infelizmente não demos sorte, demos azar, que aconteceu aquilo ali. O que é que tem que ser feito? Refazer. Agora, meus ouvintes, a equipe Augusto Tugente, é preciso que se entenda uma coisa. O que seria o ideal para se asfaltar uma rua em Jacobina, para evitar esse tipo de coisa? Primeiro, cobrar da Embasa que se coloque uma tubulação nova, para evitar que se faça o asfalto e essa tubulação volta a romper. Eu pergunto a você, nós temos lei, nós temos garantia jurídica que a gente possa obrigar a Embasa a colocar uma tubulação nova? Não. Segundo, o que seria necessário? Tocar toda a rede de esgoto da prefeitura naquela rua que vai ser asfaltada, porque o que causa isso é ou estouro de cano da Embasa, ou então estouro de esgoto da prefeitura. Aí eu lhe pergunto, a Embasa, você está lá na Gustavo Souza, está aqui na Gustavo Souza, e está aqui a rede da Embasa prontinha, faltando apenas em troncar o esgoto das casas e abandonar o sistema de esgoto da prefeitura. Agora a prefeitura vai gastar milhões para fazer uma rede de esgoto paralela a essa rede de esgoto da Embasa? Isso é inviável economicamente. Então, aconteceu, eu quero lamentar que aconteceu, mas nós vamos tomar as devidas providências, é dinheiro público, a gente fica triste, fica chateado, porque o dinheiro público vai ter que ser gasto novamente, mas essas coisas acontecem. E ainda bem que está chovendo, a cidade e a região toda estão precisando de chuva, e isso aí é o de menos. Inicialmente será trocada primeiro as manilhas para depois fazer uma nova camada asfáltica. É, nós vamos trocar aquelas manilhas que arrebentaram, tirar aquelas manilhas, colocar o aterro, colocar novamente o paralelo e colocar novamente o asfalto. Vai ser um serviço, vamos fazer de novo, digamos assim, para ficar bastante claro. Vamos fazer o serviço novamente. Obrigado pelas informações, com as imagens de Luiz de Jesus, Otto Moreno, para a Rota da Notícia. Legenda Adriana Zanotto